Estreia amanhã aqui na tela da TV Clube Band, o novo programa Sertanejeiros. A cantora Gabi Violeira comanda a atração dominical que tem a participação de artistas consagrados da música sertaneja. A culinária será gravada em um sítio com o chefe Túlio Almeida. O programa também terá um quadro aberto ao público para dar novas oportunidades a talentos. Quem quiser participar deve enviar um vídeo com o seu dom artístico. É isso aí pessoal, amanhã a partir das 8 da manhã tem o programa Os Sertanejeiros na TV Clube Band para mais de 3 milhões de pessoas. Não percam que está top demais, culinária, música, sertaneja, bastante artista da cidade de Ribeirão Preto e região. Beleza? Tamo junto, até amanhã.